Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo, quarta-feira, dia 21, deixando um beijo enorme aos aniversariantes do dia. Vem comigo que tem energias aí fresquinhas, espiritualizadas para cada signo. Lembrando a vocês que eu quero realizar o sorteio rumo aos 300 mil aqui no YouTube. Gente, vou pedir, se inscreve se você não é inscrito, comenta bastante, compartilhe os nossos vídeos para poder eu te dar esse trabalho, eu te dar essa consulta, que vai fazer todo o diferencial. E também, atenção, consulta na promoção com a Azuri, porque a gente já está se preparando para o Setembro Amarelo. E a gente vai estar falando disso aqui com frequência. Setembro Amarelo é um mês muito especial aí do combate à depressão. É aquela doença da alma, tá? Então, por isso colocamos as nossas consultas em promoção desde já. Vem comigo, meu amor, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana, presta muito bem atenção. Essa pessoa que se afastou de você, ela está sentindo a tua falta, tá? Ela está afastada de você, mas ela está sentindo a tua falta. Tenha isso em mente. É como se essa pessoa, ela tivesse, sabe, um sentimento e ao mesmo tempo misto de raiva ou sofrer algum tipo de interferência. Mas essa pessoa, ela tem sim sentimentos por você e isso você pode ter certeza, tá? Não estou falando de volta, estou falando que essa pessoa está pensando. Alegrias e comemorações devido a uma grande surpresa que você pode ter até o finalzinho do dia. Você surpreendendo com algo que vai te trazer bastante alegria e eu quero que você volta para dar o depoimento. Um grupo aqui, tá? Claro que não é para todo mundo, é diversificada, né? Os grupos aqui, mas aqui fala de uma surpresa que alguns de vocês poderão ter até o fim do dia. Mudança. Ó, uma mudança aí. Mas essa mudança, ela pode ter, ser causada no trabalho para alguns que estão com problema no trabalho, tá? Ah, não sei não, hein? Olha, eu acho que você está alimentando cobra no trabalho. Se você não tomar uma atitude, quem vai rodar é você. Então, eu já estou avisando, quem avisa, amigo, é? Já marca sua consulta na promoção aí comigo e vamos botar essa cobrinha aí para, sabe, para outro canto, né? Que ela vai fazer as trairagens dela em outro lugar. Parou aí, Exu, Dona Mulambo. Ó, a carta da raposa, ó. Exatamente. Uma energia forte de rivalidade, uma energia forte aí, né, de trairagem mesmo. Fica muito atento a isso. Tem uma energia de uma rival aí querendo mexer os pauzinhos para prejudicar algum relacionamento aí que já está meio conturbado, tá? Que deve ser por conta dessa rival mesmo. Taurino, Taurina. Taurino, Taurina, aqui vem uma energia, olha só, de realizações. Presta muita atenção que eu vou te dizer. Não deixa ninguém, ninguém te falar que não vai dar certo, ninguém ficar botando minhoca na tua cabeça. Parece que as pessoas que falam isso para você não acreditam no seu potencial, mas potencial você tem, tá? Aqui fala também, né, que o teu relacionamento, ele está nessa edificada aí, de falta de compromisso e a culpa é tua, porque você não se impõe, tá? Aqui me fala também, ai, Jesus amado. Aqui me fala de uma trairagem, mas essa trairagem aqui, ela vem de um homem, sabe? É uma traição que vem diretamente de um homem e isso vai fazer com que você passe dificuldade. Agora, confirmou, tá? É isso mesmo. Aqui está falando, né, de algum tipo de dificuldade que você pode estar passando no dia de hoje, por conta ou de ansiedade, que está trazendo aí uma energia meio enrolada para você, ou até mesmo alguém aí, com essa carta de trairagem aqui, colocando aí um pepino na sua mão. Ou seja, uma dificuldade aparecendo para você e você vai ficar meio que impotente. Diante de uma traição, de repente, de uma pessoa que você não espera, ou já uma tragédia anunciada, de repente, você estava esperando uma movimentação negativa dessa pessoa. Então, fica ligadinho, ligadinho nisso, a carta do movimento. Aqui me fala que para quem está em busca aí de trabalho ou de ascensão no trabalho, as coisas estão andando lentamente, mas acalma teu coraçãozinho. É o que eu te falei da ansiedade, acalma teu coraçãozinho que você vai chegar lá. Aqui está falando de viagem também, você está elaborando alguma viagem? Você está elaborando, elabora com calma, que no finalzinho vai dar tudo certo. Essa energia que eu vi para vocês agora vai passar, tá? É algo provisório. Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana, a carta do sol veio aqui trazendo sucesso, trazendo êxito, conquistas. Ou seja, o que você vier a fazer hoje, o intento aí de crescer, de subir, sabe, de chegar mais longe, está tudo no ok. Você consegue aí, só não se desanima diante de um obstáculozinho ou outro, né? Não desiste aí do seu processo de crescimento não, porque você tem um potencial e você chega lá, provavelmente nesse dia em específico você vai ter a prova disso. É como se alguém tivesse um reconhecimento por você, ou com palavras, ou mesmo com atitudes. Vejo vocês aí, sabe, numa situação bem bacana. A carta da separação veio. Aqui, essa carta dessa separação veio e parece que você não acredita que vai ter mais uma volta, não é isso? Da forma como já terminou. Já terminou esse relacionamento e você não acredita mais numa reconciliação. Então, deixa eu falar. Ainda vai ter rever a volta nessa história, só para estar te avisando, tá? Não vai ficar assim, não. Aqui, algum tipo de dinheiro que você pode estar recebendo de alguém que já estava te devendo há algum tempo, ou de algum dinheiro retido aí, você pode ter aí uma notificação relacionada a esse dinheiro aí, tá? Ou seja, pode ser um dinheiro inesperado que chega numa boa hora para você honrar e ir com um compromisso. Olha que bacana, a carta do dinheiro veio realmente ainda para complementar. A dona Mulan ainda trouxe a carta do dinheiro falando dessa possibilidade de você receber algo e pagar, quitar uma dívida através de algo que já é seu, sabe? Só não tinha chegado ainda nas tuas mãos. Mas agora pode chegar, viu? Câncer É, câncer, uma decisão muito difícil que você vai ter que tomar aí, tá? Uma decisão muito difícil no setor amoroso, mas você vai ter que tomar. Sabe? Sabe o que é? É que às vezes vocês ficam aceitando coisas que não são para ser aceitas e vão aceitando e empurrando com a barriga. Eu fico muito triste quando, né, chegam aqui pessoas para falar comigo nas consultas, né, que está passando por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Mas tem tanto medo de perder que acaba engolindo aí, né, uma bucha de bombril. Ah, você vai ter que tomar uma decisão. Dá um basta em situações, mesmo você tendo sentimentos. Um basta na forma que a pessoa te trata, na forma que a pessoa age, nas atitudes que a pessoa tem com você. Porque senão isso aí vai ser o mal eterno. E você nunca vai aprender. E isso nunca vai ser solucionado, tá? Aqui está falando de depressão. Alguns de vocês sofrendo aí de depressão, de tristeza, de confusão mental. E realmente aqui isso já é um problema espiritual. Deixa eu te falar. Isso aqui pode ser você mesmo que desencadeou com o seu pessimismo, com o seu negativismo. Ou até mesmo, né, essa... Sabe aquela mania que a pessoa tem de sofrer na escassez? De achar que é para você nada, para os outros tudo, porque você não tem sorte com nada. E aí você entra num grau de depressão, de tristeza, que depois para sair é complicado. Uma parceria sendo fechada no dia de hoje, que pode trazer dinheiro, pode trazer finanças. Se você joga, é um dia positivo para jogos. Não estou fazendo apologia a jogos, tá? Mas para quem gosta de fazer a sua fezinha, é um dia muito positivo, diga-se de passagem. Olha só. Uma das coisas que você tem que fazer é aumentar a dosagem do seu amor próprio. A carta do homem, ela vem aqui, homem, mulher, ser humano em si, vem falando da importância que você tem de se amar, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico impressionada quando a pessoa, ela atribui a uma outra todo o amor e esquece de si próprio, né? E passando aí por momentos de fragilidade, isso é masoquismo. Você amar alguém mais do que a si mesmo. Geralmente, assim, quando se tem filhos, a gente ama muito o filho, damos a vida. Tem muita gente que fala, damos a vida pelo meu filho. E realmente, se fosse para fazer escolha. Mas vamos combinar, né? Isso aí não tem nada a ver com essa situação que eu estou falando. Eu estou falando você deixar de ser uma pessoa nobre diante de outra, se diminuindo para caber no mundo de outra pessoa. Quem quer entrar, preste atenção. Para o teu mundo, para a tua vida, tem que dar o jeitinho, entendeu? Para caber no seu mundo, né? Você tem que se diminuir para caber no mundo dela. Leão. Leãozinho do meu coração, presta muita atenção. A carta da discussão, da briga veio. Está tenso o clima, não vou mentir. Quarta-feira é um dia de tensão. Quarta-feira é um dia onde pode haver alguns aborrecimentos, algumas discussões aí no ar. Infelizmente, é um dia que você vai ter que medir suas palavras para você não perder aí a paciência com pessoas. A parte do dinheiro, não deixa o seu emocional, o seu sentimental, abalar o seu financeiro não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Deus. Você junta tudo. Cada um no seu quadrado. O teu sentimental não está bom, mas aí o teu financeiro não está bom, então foca no que é bom. Eu estou vendo roubo de energia em relacionamento. Relacionamento aí já perdeu respeito, hein? Cuidado com isso aí, porque isso aqui vai longe. Tem separação também no dia de hoje. Provavelmente separação, mas eu vejo pessoas te amparando, pessoas aí tentando te ajudar. Pessoas amigas de verdade, tá? A separação já pode ter até acontecido, mas vejo você bem ruimzinho aí. Mas eu vejo pessoas tentando te auxiliar. E tem uma energia espiritual aqui também, tá? Essa energia espiritual, ela pode ser do seu próprio anjo da guarda ou do seu mentor, entende? É como se eu visse que eles quisessem aí te levantar. E você tem que deixar, né, gente? Ó, dúvidas, você se perguntando, fazendo questionamento, por que disso, por que daquilo, por que fulano fez isso comigo, por que que me traiu, por que que me largou. Caraca! Desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Para, para de falar. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Não adianta você querer outra resposta. Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana, corte por conta de traição. Pode ser na amizade ou alguma coisa relacionada a trabalho. Vejo você deixando falar com alguém, né? Ou alguém deixando de falar com você por conta de uma situação. Eu vejo corte. Pode ser corte na família, corte na amizade. Não estou falando de relacionamento em si, não, de casal, não, tá? Pode acontecer, pode. Mas eu estou falando mais de pessoas aleatórias, tá? Que pode ser amigos de trabalho, amigos, colegas de trabalho, né? Eu vejo, sabe? Uma situação aqui, aonde vão ser cortados os vínculos aí, tá? Justiça vai ser feita em prol de você, sim. Boas notícias e você pode se sentir. E detalhe, você nem estava pedindo tanta justiça assim. Você até pediu uma ou duas vezes. Mas me parece que a espiritualidade, ela veio no seu socorro imediatamente. Usando de justiça em uma situação porque a verdade vem à tona. Porque a verdade vem à tona. Sabe? E é através dessa verdade que você pode realmente aí falar assim. Sabe quando você tem aquela sensação de que você não estava errada e realmente você se manteve aí na sua e agora a verdade vem à tona e a justiça é feita, né? Para alguém. Sabe? Justiça contra alguém? Eu posso usar isso? Não. Não é contra alguém. É do jeito que tem que ser. Se a pessoa vai pagar de que forma, a gente já não sabe, né? Mas que seja feito assim, é porque essa justiça aqui, ela é espiritual. Isso aqui está falando muito do setor amoroso, tá? Pode ser alguma coisinha aí relacionada ao setor amoroso. Aonde você vai, tipo assim, vai lavar a alma. Ah, carta da cobra. É o que eu falei para você. É um dia meio espetado, tá? Que você realmente pode descobrir uma traição. Eu ia falar uma traição em série. Até mais de uma, tá? Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Como eu sempre digo, o justo não se justifica. Libra! Libriano, Libriana. Libriano, Libriana, meu amor. Aqui fala que... Ai, gente. A espiritualidade está te mostrando que essa pessoa não está sendo sincera com você. Não é um amor, não, hein? Ela está mentindo. Você conhece a pessoa recentemente? Muito cuidado, tá? Se é recente. Conheceu a pessoa há pouco tempo e já está se relacionando, cuidado. Essa pessoa não está contando toda a verdade. Sabe por quê? Porque tem uma outra pessoa na sua história aí. Tá? Então, daqui a pouco você fala assim, meu Deus, eu fui enganada. Não. A espiritualidade aqui vai te dar sinais. É. Acompanhe os sinais aí. Surpresa para você. Possivelmente, alguém da sua família pode ser anunciada aí uma cirurgia ou uma internação rápida. Tipo assim, ó, fulano foi para o hospital. Ó, fulano vai ter que fazer uma cirurgia. É uma coisa que acontece muito rápido, te surpreendendo. Usure, mas é grave? Não. E eu acho interessante, é porque aqui vem como forma até assim, de providência. Se a pessoa está doente e ela não sabe, de repente dá um sinal e leva para o hospital e ali é tudo feito um trâmite, é para ficar tudo bem. Então, não se desespere, não. Ou até mesmo você, né, por uma situação ou outra, tendo que recorrer aí à medicina, aos médicos, para ver alguma coisa relacionada à sua saúde aí, que você tem deixado passar. Não tem se atentado a isso. Muita teimosia aqui. Parece que você vai tomar uma decisão porque alguém vai discordar de você de alguma coisa. É como se alguém não concordasse com você em algo e através disso você, na sua teimosia, toma uma decisão. Eu não acho que essa decisão aí sua vai ser baseada em algo de certo, de estabilidade, não. Eu acho que você vai se precipitar tomando essa decisão porque você não aceita uma coisa ou outra. Aí você toma uma decisão e depois vai se arrepender. Entendeu o recado, né? A carta do chicote. E realmente, a energia do chicote veio trazendo, né, algum tipo de discussão, de desentendimento, por teimosia. E assim vai. Escorpião. Escorpião. Escorpião, a carta do dinheiro. Chegou, notificação, alguma coisa relacionada, solução de problemas relacionados a finanças, a dinheiro. Chegada financeira eu recebo. Chegada de dinheiro aí. Que bacana. Ó, aqui fala também de alianças sendo firmadas. Casamento na família, união na família, notícia de casamento. Alguém vai se casar, alguém vai morar junto, né? Aumento de família. Azul pode ser gravidez? Pode. Mas aqui fala também de casamento, de conciliação aí. Aqui me fala de novidades sobre situação de passado. Amor que você ainda guarda no teu coração depois de muitos anos. Parece que você já tem a sua vida aí, já tem alguém. Mas vai chegar a notícia de uma pessoa que você teve um relacionamento lá atrás. E que você, na realidade, sempre ficou no seu subconsciente. E aí, cuidado pra você não deixar se abalar emocionalmente diante de fatos. Ai, gente, isso veio muito, muito forte aqui. A carta da estrela também veio. Sucesso pra você, tá? Tudo que você fizer no dia de hoje vai te garantir sucesso. Olha que maravilha. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Alianças pra vocês. Ó, deixa eu falar uma coisa. Tem gravidez. Tá? Tô vendo gente preocupada aí com o meio de estar grávida. Grávido também, né? Aqui fala de alianças. Aqui fala de mudança também de emprego. Parece que alguns de vocês vão decidir aí procurar uma outra situação. Ou encontra outra situação. Larga o emprego pra outro. Também pode ter oportunidade de porta de trabalho. De repente, uma entrevista pintando aí. Tá? Cuidado com a sua teimosia de não mudar o que foi ruim. Por exemplo, lá atrás você teve uma experiência ruim, onde você teve um comportamento, né? E aconteceu o que aconteceu. Vai repetir isso de novo? Mas, de repente, o que aconteceu não foi nem você que ocasionou. Não foi nem você que fez acontecer. Alguém fez acontecer. E me parece que você tá aceitando de novo a mesma situação na sua vida. Ou quer essa situação pra sua vida. Vai passar por tudo de novo. Tá? Vai passar. Tem magia aqui. Primeiro signo da tiragem do dia que veio com magia é o signo de Sagitário. Onde o seu casamento está uma porcaria. Tem briga, tem discussão. Falta de confiança. Tem magia, sim. Zúria, magia vem de quem? Minha filha, isso é uma história pra eu te contar. Isso é só eu e você. Tá? Marca a sua consulta. Aproveita que tá na promoção. Porque aqui, gente, é uma tiragem. Aqui, ó. Magia. Carta do urso veio rugindo. Nossa. Tá do jeito que tá? E aí você tá fazendo o quê? Tá gostando da situação? Porque não tomou atitude de mudar essa história? Do jeito que tá não pode ficar. Tá? Vai embora e vai que acorda. Caprica. Capricorniano, capricorniana. Capricorniano, capricorniana é um dia que pode trazer momentos de paz, de agradabilidade, momentos de bênçãos. Você pode ser presenteado com algo, presenteado. Gente, quando eu falo presenteado, pode ser de forma financeira, de forma saúde, sabe? Aqui fala de cura também, que pode ser de alguém da sua família, vitória pra vocês, em cima de verdade, o amor vai prevalecer. Vamos lá. Se você tem um relacionamento e se vocês sempre foram muito parceiros e de repente alguma coisa, né, não foi bacana aí, aqui fala da possibilidade, tá, de essa história dar uma reviravolta e ter uma reconciliação. Por quê? Às vezes você tá vivendo com a pessoa, na parte amorosa, que vocês têm sentimentos, mas vocês vivem na mesma casa agora igual dois estranhos. Mas aqui me fala de uma reviravolta que vai fazer com que esse relacionamento, ele se solidifique, tá? Ele, de novo, se potencialize. Por quê? Porque tem coisas aí pra virem à tona, pra ajustar esse relacionamento de vocês, que tá perdendo a essência, tá? Notícia boa aí, notícia chegando, até a noitinha aí, você recebendo, depois das 14 horas, uma bela dona notícia. Isso é pra alguns aqui, espero que seja pra maioria, né? Exatamente, ó. A carta das flores veio trazendo uma ótima notícia aí pra vocês. Espero que todo mundo seja agraciado aqui com essa notícia boa. Aquário? Aquariana, Aquariana, deixa eu te falar uma coisa. Que beleza, hein? Ó, você pode receber um convite, alguém vai te fazer uma proposta, que vai mudar a tua vida. Você pode também mudar aí de estado civil. É, sabia não? Estado civil. Eu tô vendo aqui casamento, eu tô vendo junção, eu tô vendo nova oportunidade de trabalho, crescimento no trabalho. Aquela promoção que você tava esperando há muito tempo. Pode sair, ó, a carta da proposta veio. Agora, cuidado, presta atenção. Você só vai aceitar, ó, ou só vai fechar um acordo se você tiver certeza no seu coração de que você tá fazendo o certo. Não faça nada pra agradar ninguém, tá? Porque aqui eu tô vendo, né, boas novas chegando, propostas. Mas no meio aí, tem uma situação que pode fazer com que você se arrependa de aceitar. Tá? Muito cuidado. Até porque eu vejo que você vai ter vitória sobre os seus inimigos. Ah, isso é fato. Isso eu vejo aqui, você tendo vitória sobre os seus inimigos. Os seus inimigos vão ver você brilhando. Não é que você vai lá e vai travar uma guerra com eles aí. Não é nada disso. Aqui é o teu sucesso, o teu crescimento é que vai cair aí como uma bomba em cima aí dos seus inimigos visíveis e invisíveis. Então, isso é muito bacana. Então, a tua vitória tá aí. Mas cuidado pra você não aceitar algo pra agradar alguém, tá? Veja se é isso que você quer. Assimile tudo, né? Meça tudo, confirmou tudo que eu falei, a carta da âncora. Não vou colocar mais uma palavra. Peixes. Peixinho do meu coração. Olha só. A parte da saúde aqui gritou, tá? Alguns de vocês aí, ó, não tão bem. Desgaste, cansaço, exagero. Exagero em excesso. Tá? Tô vendo vocês aí, muitos desgastados. Alguns estão desgastados aí. Nem é com problemas, nem são com seus problemas, são com problemas de terceiro. Isso tá causando um desconforto. Tô vendo gente tendo vertigem. Tô vendo gente aí, realmente, tendo muita dor de cabeça. Tá? Tô vendo gente aí tendo, sabe, uns sintomas, um cansaço, um desânimo. Deixa eu te falar uma coisa, é hora de você parar. É hora de você cuidar do seu campo energético, que tá cheio de buraco. Tá? Você tá dando brecha pra coisa ficar pior. Ah, já vi já. Magia. Essa magia aqui foi lançada pra alguns de vocês devido a um relacionamento que você teve lá no passado, aonde você foi traída. E aí, a pessoa que se relacionou com essa pessoa que você estava, demandou contra você, e você está passando por algumas situações hoje, porque me parece que essa energia de magia tá se potencializando. Mas você sabe por que tá se potencializando? Porque você tá se permitindo nessa fraqueza sua aqui, ó. Não, uma mulher. Exatamente. Caraca, por isso que eu pago internet. Olha isso aqui, uma mulher ocasiona todo o mal-estar seu hoje. E isso não foi feito agora, não. Já foi feito há um tempo. Já foi feito há um tempo. Tá potencializado aqui. Mas por que que tá potencializado essa energia em cima de você? Porque você não tá bem. Energeticamente falando, você desiste no brecha. Marca teu consultado agora. Muito agora. Tá? Vamos lá. Amor novo. Positivou amor novo aqui. Pelo menos umas três situações. Você que tá conversando com alguém aí, a situação pode até ficar bacana. Vai devagar, não cria muita expectativa. Mas também não, sabe, não fica aí se armando a todo momento. Só se policie com alguns comportamentos. Se você não achar legal, fica na sua e espera pra ver. São pessoas novas entrando na vida de vocês aí. Pelo menos três pessoas aqui de peixe passando por isso, tá? Meus amores, ó. Eu vou ficando por aqui. Pra vocês um beijo enorme. Papai do céu abençoe com muita paz e com muita luz, viu? Gratidão. Gratidão, universo. Beijinho no coração. Tchau. 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 Tchau.